Tô com mais de 8 anos que recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais É mais de 300 reais, é mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha ou que é uma calça É mais de 300 reais, é mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais Tô com mais de 8 anos que recebo essa família